Olá amigos agricultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Eu sou Pedro Mendes e assim como você, também o preservador. Hoje estamos aqui no estudo FG Fortaleza do Galo, que tem uma parceria de mais de 20 anos com a Pena Forte. Fazemos esse intercâmbio cultural há mais de 20 anos. Eles mandam galo para lá, mandam para cá, é produtor, matriz, eles cruzam, vai para lá. Realmente é uma verdadeira parceria com a Pena Forte. Estúdio FG do nosso amigo Lúcio, Tônio, Beijinho, Antônio Cabral, João Cabeça Feito, por aí vai um time tão grande que eu vou parar por aí. Mas queremos continuar aqui a série Aves de Rara Beleza. Na série Aves de Rara Beleza, apresentei esse frango aqui, eu batizei ele agora de pintor. Vê que coisa linda esse frango. Veja a variedade de tonalidades de cores, a perfeição física. Olha a estampa frontal desse frango. Olha as cores. Que coisa linda, né? É um cinza com amarelo, com vermelho, com branco. Uma ave perfeita, linda desse plantel. Aqui eu posso considerar que também é Pena Forte. Que realmente temos uma interação genética que até se confunde. Nossas melhores aves estão aqui, as deles estão lá. E a parceria, o intercâmbio cultural de décadas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Hoje, 16 de abril de 2024. Vamos mostrar outro, não é só esse não, tá? Até o próximo, que é daqui a pouco. Valeu!